Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia Abrambila e hoje aqui no nosso canal a gente vai fazer a oração cantada 6 para edificar a tua fé e para te confortar neste momento, se tu estiver precisando, tá bom? Não tenha medo de te achegar a Deus, não tenha medo de conversar com Deus, Ele é teu amigo e quer te ajudar, tá bom? Amém? Se tu ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha aí no canal, tá bom? Tem mais 5 aí para edificar a tua fé e encher o teu coração do amor de Deus, amém? Se tu ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e se tu puder, compartilha esse vídeo com os teus amigos aí que eu lanço esse desafio para vocês aí, cada lindão que está escrito aqui no meu canal, Pelo menos compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, para que a palavra de Deus seja proclamada através da internet, tá bom? Através do YouTube, amém? Então vamos lá! Vamos lá? Quando você Se sentir desanimado Confia em Deus Ele te carrega no colo Deus entende O que tu passa Que conforta Teu coração Não se sinta Sozinho Pois Ele te ouve sim Se dá Sua esperança Renovada Pois o Senhor Te dá Vitória Que o Senhor Te encha de amor E o Senhor E o Senhor Se encha de fé Se encha de fé Pois o Senhor É amor Hoje o Senhor Hoje o Senhor É esperança É esperança Que o Senhor Aumente tua fé E o Senhor E o Senhor Aumente teu amor Aumente teu amor Que o Senhor Guarde tua família E me proteja De todo mal Que o Senhor Te enche de amor Seu coração Se deixa de ver Hoje o Senhor É amor Hoje o Senhor Te enche de fé Hoje o Senhor É amor Pois o Senhor É esperança O Senhor Te enche de amor Que a paz do Senhor Te encha A tua vida Que a paz do Senhor Esteja contigo sempre Amém 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 Obrigado.